Música Fala galerinha do canal GF1TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal Ative o sininho de notificações e deixem seu like O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal GF1TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera Veja a classificação do Brasileirão atualizada, quinta rodada E lembrando galera, a atualização é após os jogos das 4 horas da tarde desse domingo, dia 7 de maio de 2023 O Atlético respira aliviado, tinha 3 pontos em 3 jogos, vai a 6 E os ponteiros são Cruzeiro e Botafogo Cruzeiro, Botafogo, Fortaleza, São Paulo, Fluminense e Palmeiras São os times que estão no pelotão de elite do campeonato Goiás, Corinthians, Coritiba e América são os 4 últimos O Atlético Paranaense pula para metade da tabela O Flamengo fica ali no limite para entrar no Z4, a zona do rebaixamento Após 3 derrotas seguidas Preocupando naturalmente o torcedor do Flamengo Estão acostumados a títulos nos últimos anos São Paulo agora tem 3 derrotas, 2 vitórias e 1 empate desde que assumiu a equipe Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí, seu time está fazendo uma boa campanha nessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023 Comente aí, eu estrelhando todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JefãoTV Vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo, tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau